Olá, segunda-feira e iniciamos mais uma edição da Estação Cultura, trazendo muita arte e informação aqui na tela da TVE. Isso aí, hoje a gente destaca o terceiro ciclo de cinema e música 4x4 da URGS. Também vamos falar sobre o espetáculo Rinocerontes, da companhia Teatrofídico. E quem vai fazer o som para a gente aqui no estúdio é a Nina Nikolaevsky, que está com financiamento coletivo aberto para o lançamento do seu primeiro disco. E começamos o Estação falando do terceiro ciclo de cinema e música 4x4. O ciclo exibe quatro filmes em sessões gratuitas e comentadas nas quartas-feiras de outubro, lá na Sala Redenção. E quem está aqui para falar melhor sobre isso é a professora do Departamento de Música do Instituto de Artes da URGS, a Luciane Cuervo. Olá, Luciane. Seja bem-vinda à Estação Cultura. Bem, muito obrigada pelo convite. Tudo bem? Tudo bem. Então, o ciclo chega à sua terceira edição e traz filmes tanto brasileiros quanto estrangeiros dentro dessa temática da música. Isso. A gente tem procurado promover essas produções com uma curadoria com diferentes interfaces do Fazer Musical e nesse a gente tem, inclusive, o Brincar, a partir do Tarja Branca. Então, a gente foi ampliando um pouco a interdisciplinaridade e também dos convidados. Então, para o público saber mais ou menos qual é o roteiro que vocês escolheram, como é que foi essa curadoria, começa a primeira edição sempre nas quartas-feiras, né, Luciane? E é uma trajetória do Rei Chaves, né? Começa bem musical, com uma pegada, fazendo bem a interação da proposta, né, que é cinema e música. É um projeto de extensão que o 4x4, porque a gente tem sempre feito quatro sessões comentadas, né, então, às quartas-feiras, para decorar, às quartas-feiras de outubro, né, só chegar às 19h na Sala Redenção, Cinema Universitário. É uma das salas mais antigas de cinema do Brasil, né, no campo acadêmico. E, chegando lá, às 19h, a gente curte cada sessão. A gente abre com o Rei Charles, né, e os comentários são com o André Vicente, é um ex-aluno nosso da Universidade, pianista maravilhoso também, e o querido Paulo Romeu também, músico bastante renomado aqui no Rio Grande do Sul, né? E vão fazer, então, esses comentários com bagagens muito distintas, né, a partir, então, dessa união pela improvisação, pelo fazer musical jazzístico, que os dois têm toques, né? E na outra quarta-feira tem um documentário, Tarja Branca, que você comentou, já. Isso, então, Tarja Branca, que é um documentário com grandes nomes do brincar no Brasil, né? E aí vai ser comentado pela Clau Paranhos, uma artista que também é cantora, compositora, e tem um trabalho muito bonito com o projeto Bonecas Feias, e o nosso colega Jair Felipe, do curso de dança, daqui da URGS, né? São dois brincantes, dois artistas também multidisciplinares, que vão estar comentando esse filme. Esse filme que fala sobre a importância do brincar. Isso, tem grandes... E que coincide ali com a data, né, do dia, vai ser na véspera, né? Isso, na véspera do dia das crianças, isso. E aí a gente vai fazer essa temática toda do brincar não tem idade, né? Então, o Tarja Branca tem essa analogia, né, de que isso é liberado para todo mundo, né? Então, é por isso o Tarja Branca. Depois tem a terceira edição, a terceira, quarta-feira, tudo que aprendemos juntos. Isso, eu queria destacar o meu agradecimento à produtora Gulani, que liberou os direitos autorais especialmente para esse evento, que é protagonizado, o filme é protagonizado pelo Lázaro Ramos, né? E a história real, né, de um maestro que acaba indo para a periferia de São Paulo e tem músicos da própria orquestra de Heliópolis que integram o elenco. Então, é uma sessão comentada muito especial, que a gente está muito feliz com essa autorização tão bacana. E aí vai ser comentada pela Cecília Silveira, que é bastante conhecida por reger a orquestra Vila Lobos, né? Mentora e organizadora desse projeto lindo. E o Isaac Soares, trompetista maestro do projeto Ouvir a Vida, porque eu também tive a alegria de participar na Fundação, lá em 99. Então, vai ser também uma sessão muito especial. E o último encontro, então, é A Música Nunca Parou, e você vai estar lá debatendo. Isso, eu tenho um trabalho com cognição musical, neurociência e música, né? E aí vou estar conversando com a Grazi Pires, que é cantora, musicoterapeuta. Ela participa do 50 Tons de Preta, uma banda linda. E aí a gente vai comentar esse filme que trata de um caso que acabou sendo de musicoterapia. Ele foi relatado no livro do Oliver Sacks sobre essa questão do tratamento música, o poder da música no resgate de memórias na vida da gente. Então, é bem interessante também. E lembrando sempre a entrada franca, né? Isso. Precisa fazer alguma reserva antecipada? Não, é conforme a lotação. Não é um cinema muito grande, mas a gente fica superfeliz de receber o público. E quem desejar certificado URGS, daí se inscreve a partir do e-mail, posso colocar aqui, que é o criatividadeurgs, UFRGS, né? Então, criatividadeurgs, arroba gmail.com, que é o e-mail de inscrições para quem participar de três ou mais sessões têm direito a certificado pela universidade. Para fins acadêmicos, sempre é importante fazer esse registro. Exatamente. Aí tem direito pelo projeto de extensão, que é o Criatividade, né? Que a gente coordena. E depois da sessão do filme é que acontece o debate. Tem uma previsão de tempo, assim? A gente procura. Imagina que haja uma interação com o público. Exato. A gente procura fazer muito dialógico. E a gente também vai... A flexibilidade tem a ver com a duração do filme, né? Então, o público presente, né? As outras edições foram muito bacanas. O público se sente muito perto dos artistas. Tivemos canjas musicais, artísticas também. E pessoas de diferentes áreas se interessam por esse tema. Sim. Vem, inclusive, fora da universidade. É óbvio, né? Aberta toda a comunidade, diferentes cidades. A gente já tem reservas de escolas da EJA, da Educação de Jovens e Adultos, Colégios de Aplicação da URG. Então, a gente está muito feliz com as parcerias. Por isso, é interessante quem tem interesse logo garantir seu lugar nas sessões. É importante também fazer esse registro da sua trajetória, né? Como pesquisadora, professora do Departamento de Música, do Instituto de Artes. Luciane, o que você pode trazer, assim, de acompanhar, né? De ser uma das idealizadoras desse projeto, né? Já nesse histórico, o que vocês já têm, assim, de resultado positivo? Como é que vocês têm observado? E planos daqui para frente também, né? Então, a gente, na universidade, trabalha com esse tripé, ensino, pesquisa e extensão. Então, o projeto Criatividade, até um logotipo dele, é um guarda-chuva, porque ele é um guarda-chuva cultural para que a gente possa acolher diferentes palestras, cursos, eventos, né? E sempre essa conexão universidade e comunidade. Então, para mim, é inseparável a vida como pesquisadora, como artista e como educadora no campo da graduação e da extensão e tudo que a gente consegue colaborar. Então, é um prazer a gente poder promover. E eu tenho um grande carinho pelo Departamento de Difusão Cultural, que é um parceiro nosso, né? Muito longevo, com a Sala Redenção, que é um espaço maravilhoso para a gente poder promover. Ideal para essa conexão, né? Exato, é maravilhoso. Luciane Cuervo, muito obrigada pela presença aqui na Estação Cultura. Sucesso agora. Todas as quartas-feiras, o terceiro ciclo de cinema e música, 4x4, ali na URGS. Só chegar na Sala Redenção, às 19 horas, chega um pouquinho antes para assegurar o lugar, já ir se acomodando, né? Lembrando que mais informações também no link do Instituto de Artes pelo site da URGS, que é o www.urgs.br. Está ali na tela, o público pode acompanhar. E também, quem quiser saber mais sobre o trabalho específico do Instituto de Artes, tem nas redes sociais, o Instagram é o arroba eartesurgs, o F-R-G-S. Isso. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada, sempre apoiando a cultura. Sucesso. Obrigada. Tchau. Tchau. Bom, e agora é a vez da música aqui na Estação Cultura com a cantora e compositora Nina Nikolaevski. Ela está com uma campanha de financiamento coletivo para a gravação do seu primeiro disco. Mas agora, nós vamos de som. Daqui a pouquinho, a gente fala com ela. Vamos curtir. Tchau. 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 Atravessar um passo esse mar Sei lá Nunca sei O meu lugar Fico bem Se ficar sem Mas se é pra Chamar-te lá Me agrada ter alguém Nunca sei O meu lugar Fico bem Fico bem Se ficar sem Mas se é pra Chamar-te lá Me agrada ter alguém Que bacana Daqui a pouco tem mais E da música para as artes cênicas Quem está aqui agora Para conversar conosco É o Renato Del Campão Ele é um dos atores da peça Rinocerontes Uma adaptação do texto original De Eugênio Onesco Que está em temporada no Barocidente Até o dia 18 de outubro Seja muito bem-vindo Prazer te receber, Renato Eu que agradeço mais uma vez A TVE sempre Apoiando A arte local Queria dizer que estou bem emocionado De estar junto com a Nina Que não conhecia ainda pessoalmente Eu era Próximo ao pai Eu tenho um livro de cabeceira Até hoje Indicado pelo Nico Que é a cabala Do dinheiro Do amor e da inveja Da comida e da inveja Do pastor Newton Bonder Foi a indicação dele E foi um dos livros Que realmente Me fez ter uma visão Absurda das coisas E agora Me passou um filme Estou vendo ela cantar E tal E me veio ele E me veio o livro Incrível Que bacana Como o tempo passa Que bacana E curioso Mencionaste a Nina E agora há pouco A gente estava conversando Com a Luciane Coervo E ela disse que foi Professora da Nina A cabala do dinheiro Da comida e da inveja Hoje é um programa De encontros Exatamente Como se conectam As coisas É Incrível Mas assim Esse espetáculo Rinocerontes É um espetáculo Que faz a comemoração De 20 anos Ininterruptos Da Companhia Teatro Fídico Que foi fundada Em 2003 Eu sou um dos fundadores O primeiro espetáculo Da Companhia Foi Jogos na Hora da Sesta E depois disso Não paramos mais Ficamos 10 anos Na Usina do Gasômetro No projeto Usina das Artes Criamos um repertório E o último espetáculo Do Teatro Fídico Lá na Usina Foi Cadarço de Sapato Ou Ninguém Está Acima da Redenção Uma reunião De cinco textos Da Sarah Kane Que Foram subsídios Para esse sexto Texto Que foi criado por nós E desde então Não paramos mais Agora estamos fazendo Uma residência Há dois anos Lá no Bar Ocidente Que nos abrigou De uma forma Muito bacana E agradecemos muito Ao FIAPO BART Por esse espaço lá E sem esse espaço Acho que seria bem complicado Montar esse espetáculo Principalmente depois De um problema Que nós tivemos Com a cultura Um desmonte Uma tentativa de desmonte Que aconteceu De seis anos para cá Mas Sobrevivemos Estamos aí Com esse espetáculo E é também Uma demonstração Do poder Visionário Deste autor Que é Eugênio Onesco O pai do Teatro do Absurdo Ao lado de Alfred Jarry Ao lado de Samuel Beckett Ele é realmente Um profeta da arte Tudo que está nesse texto De 1959 É uma antecipação Do que nós estamos vivendo hoje Porque o texto foi escrito No final da Segunda Guerra Mundial Ele é um romeno Que morou Todo o tempo na França Ele usa um franco romeno E Eugênio Onesco Tem obras como A Cantora Careca O Rei Está Morrendo Que eu já li também Uma loucura E A Lição E tantos outros textos Mas esse Assim como As Cadeiras Rinocerontes Que é o texto original Que foi traduzido Para O Rinoceronte É uma profunda análise Sobre a solidão Sobre o efeito manada Sobre o totalitarismo E sobre a capacidade Que o ser humano tem De não aceitar Qualquer tipo de imposição E de ter o seu pensamento livre É um texto que traz Uma realidade distópica Não é? Os habitantes de uma cidade Vão se transformando Em rinoceronte gradualmente Esse texto É uma metáfora Porque acontece Uma pandemia Nesse local É uma cidade Que não tem Um nome É uma cidade Fictícia Sem nome Os personagens Alguns tem nome Outros não tem Isso não é o mais importante Mas o Rinoceronte Vem desta Dificuldade de comunicação Que os personagens têm Vem de um macrocosmo Que é a rua A cidade Um microcosmo Que se trata De um lugar fechado Uma empresa Uma repartição pública No caso A gente faz Que é uma Uma empresa Que propaga Falsas notícias Fake news É um setor De uma empresa Que cria Mentiras E um terceiro momento Que é O íntimo A mesma dificuldade De comunicação Acontece Entre duas pessoas Num momento Em que toda a cidade Acaba se transformando Neste animal Neste rinoceronte E existe um exército De rinocerontes E um personagem protagonista Que é o Berlanjan Que se nega A se transformar Num rinoceronte também É muito interessante E quando nós começamos A ler o texto A gente ficou Muito impressionado Com a proximidade Porque na verdade A história Se repete É um clássico E o clássico tem isso Tem isso Ele está sempre vivo E sempre atual Sempre vivo E pertinente Parece que foi escrito ontem Exato Nós ficávamos impressionados Quando estávamos lendo Leitura de mesa Como que esse texto Tinha tudo a ver Com esse passado Nem tão passado Que nós vivemos Há pouco tempo Essa oxidação Da arte Da cultura Essa necessidade De cercear o pensamento De fazer com que Todas as pessoas Pensem da mesma maneira Esse falso patriotismo Enfim Todas as questões Que foram vivenciadas Há pouco tempo Veio de um momento Em que havia O regime de Mussolini E na Europa toda A extrema direita Tinha tomado conta E esse texto Foi meio que vigiado Na época Mas por se tratar De um texto De teatro do absurdo Cheio de simbologias Ele meio que passou Livre Sobre os olhos Dos sensores Não foi Não chegou A pescar E é uma peça Que começa na rua Do lado de fora E vocês vão entrando O público vai junto Isso é importante falar Porque a gente vai ficar Encartados até o dia 18 Desse mês Sempre segundas e quartas A gente só não faz O espetáculo Em caso de chuva Então a gente está lá De plantão Se até as 8 horas Não chove A gente inicia o espetáculo Só dia 11 Que não vai ter mesmo Só dia 11 Véspera de feriado Nós não faremos Lá no Ocidente Mas nos outros dias Hoje Daqui a pouco As 21 horas E na quarta-feira também No dia 4 E depois voltamos Na outra semana Só na segunda-feira Então tá Já foi dado o recado Então até o dia 18 Só para lembrar E fica O Ocidente Bar Fica ali Na esquina da João Teles Com Oswaldo Aranha Esse espetáculo Tem a direção Do Eduardo Kramer E tem um elenco De sete atores Além de mim Tem a Bibi Dias A Juliana Estrelal O Alexandre Farias O João Petrilo O Diego Stefani Ah, eu não posso esquecer Ninguém, meu Deus Quem é que eu esqueci? Eu esqueci O Pingo Alabarce E vai te cobrar Hoje E é isso E eu Toda a trupe Da Companhia Teatro Físico Que tá aí completando 20 anos Era bem expressa Na verdade Nós nos sentimos vencedores Porque sobreviver Depois de tudo isso Aqui Fazendo o teatro local E com toda a dignidade possível Se tratando de um texto Como esse Importante Pra quem não conhece Pra quem já conhece Venham assistir esse espetáculo É importantíssimo A gente refletir Tudo isso que aconteceu Tão próximo da gente Renato Teocampo Muito obrigada Eu que agradeço Então quem quiser saber Mais detalhes É só seguir lá O Instagram Arroba Teatro Físico Até a próxima Sucesso aí nessa temporada Obrigada Renato E o Estação Cultura Vai para um breve intervalo E no próximo bloco A gente conversa Com a Nina Nikolaievski Nós já voltamos Acho que tudo bem Se essa saudade For trazendo o que eu nem sei Sinto que não faz mais sentido O que eu sentia E aquilo que um dia fez Dessa vez Acho que tudo bem O meu passado Não precisa vir também Sinto que não faz mais sentido O que eu sentia E aquilo que um dia fez Dessa vez Tempo vai correr E eu vou caminhar Portas vão se abrir Olhos vão fechar Medos vão partir Sonhos vão chegar Mitos vão cair Mitos vão cair Lendas vão vingar Tempo vai correr E eu vou caminhar E eu vou caminhar Portas vão se abrir Lendas vão vingar Aproveita que passa, aproveita que passa Vida é feita, fumaça, eu sou de fogo Aproveita que passa, aproveita que passa Vida é feita, fumaça, eu sou de fogo Aproveita que passa, aproveita que passa Vida é feita, fumaça, eu sou de fogo Aproveita que passa, aproveita que passa Vida é feita, fumaça, eu sou de fogo E aí, a gente curtiu a Nina Nikolaievski e chegou a hora de a gente bater um papo com ela. A Nina está com uma campanha de financiamento coletivo aberta para a gravação do seu primeiro disco. Nina, tudo bem com você? Seja bem-vinda. Bem-vinda. Muito obrigada, muito bom estar aqui. Esse é um disco mais intimista, não é? E que você traz canções suas que estavam guardadas na gaveta, é isso? Isso, exatamente. Já venho tocando há um tempo aqui na cidade e achei que estava na hora de colocar essas canções no mundo. Que eu venho tocando, no último ano eu venho tocando elas bastante ao vivo, mas elas não têm nenhum registro. Então, acho que agora chegou a hora de fazer isso acontecer. E a oportunidade também de ir em estúdio, dar um outro tratamento, né? Diferente do que se dá ao vivo, né? Porque há algumas limitações, tem as vantagens do ao vivo, mas também tem a característica daquele registro gravado, né? Como é que tu pretende fazer esse trabalho que agora fica nas plataformas, né? Para quem quiser acessar a qualquer momento, não só te acompanhar nos shows. Isso. E com certeza isso é muito legal, assim, poder ter essas duas versões das músicas, né? As músicas que eu tenho tocado muito num formato solo, então sou eu, voz e piano. E com certeza essas gravações, elas vêm com uma outra roupagem, né? Elas vêm com essa essência, mas também com uma instrumentação maior, enfim, com uma outra sonoridade. E o teu financiamento tem três metas que incluem também gravação de videoclipes e também um show, não é? Exatamente. A gente, felizmente, bateu a primeira meta, que é para gravação de quatro faixas. Então, o projeto já está garantido, né? Porque precisa bater a primeira para validar, digamos assim. Então, a gente já chegou lá, né? Exatamente. A primeira meta a gente bateu, então... E agora a gente está na segunda meta, que é para gravação de oito a dez faixas, então um disco. E dois videoclipes, a distribuição delas. E a terceira meta é tudo isso, então a gravação do disco, os videoclipes e um show de lançamento em Porto Alegre. E aí tem mais uma semana, até segunda-feira que vem, para fazer parte da campanha de financiamento coletivo. Bom, e é pela benfeitoria, né? O financiamento acontece agora até segunda-feira, dia nove, né? Tem uma semaninha ainda para o pessoal correr e garantir a terceira meta também. Benfeitoria.com. Mais informações sobre o trabalho da Nina, tem o Instagram, que é o arroba Nina Nikolaievski. A gente te deseja muito sucesso, a gente ainda vai ouvir um pouquinho mais do teu trabalho. Torcendo aí para o pessoal se engajar e alcançar a terceira meta e depois a gente fala mais adiante aí, quando tiver o registro efetivo. Obrigada, Nina, mais uma vez. Sorte, Nina. Obrigada, hein? E assim, Estação Cultura de hoje está chegando ao fim. Lembrando que sempre nas segundas-feiras a nossa reprise é à meia-noite. A gente tem um novo encontro inédito amanhã, às duas da tarde. Encerramos com a Nina Nikolaievski. Tchau, tchau. 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 Bem é cedo, pode entrar, não precisa se apressar, senta aqui em mesmo lugar. Me conforta um pouco, quanto tempo vai levar, tento não me acostumar, corpo incerto mesmo andar. Me descalço um tanto, imagina meu querer, improviso escolher, pode ser. Importo não esquecer, impossível compreender, nem querer. Vem é cedo, pode entrar, não precisa se apressar, senta aqui em mesmo lugar. Me conforta um pouco, quanto tempo vai levar, tento não me acostumar, corpo incerto mesmo andar. Então, ela planta um pouco, pode entrar, machina meu querer. Entraigo, campo incerto mesmo. Veja e te disser, Walter, reserva. timida, peratação e fiming cedo.